As máquinas pararam há mais de um mês, por opção do promotor. Depois de longas semanas de negociação com o Ministério do Ambiente, sabe-se agora que o hotel em Matosinhos vai mesmo ser construído, em cima da praia. Mário Ascensão garantiu ao Porto Canal que a obra vai ser retomada nos próximos dias. E isto porque não há nenhum impedimento legal que trave a construção. Existiu sim uma vontade política para que a obra nascesse noutro local. A construção foi licenciada pela Câmara de Matosinhos em 2017, mas depois da obra começar, em outubro deste ano, uma denúncia chegou à Procuradoria-Geral da República. Embora haja quem não queira que o hotel avance, a obra cumpre com todos os requisitos legais e, portanto, irá nascer na Praia da Memória, conforme sempre esteve previsto. Tchau, tchau.